Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29 Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém A passagem do Evangelho de hoje nos conta sobre a morte de João Batista Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades Mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado E João Batista denunciou veemente a traição de Herodes e de Herodíades A firmeza de João Batista brotava de sua fé no Deus único e verdadeiro A quem ele dedicou a sua vida como precursor do Messias E Herodíades, por isso, tinha ódio de João Batista e queria matá-lo Foi então que, por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa E a filha de Herodíades entrou e dançou agradando a Herodes e a seus convidados O rei, então, disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei E ela perguntou à mãe o que devo pedir E a mãe respondeu A cabeça de João Batista Voltando-se para o rei, a moça pediu Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista E assim, o triste fim de João Batista Que foi um mártir Que teve, então, a sua cabeça cortada Por dizer a verdade O desfecho é triste para nós que não compreendemos O Evangelho Como um justo, um santo Levado à prisão Levado para a morte Porque disse a verdade A verdade ficou Terrivelmente insuportável Para quem Queria viver no pecado E intocável Entretanto, nós podemos dizer Que Ainda hoje, muitas cabeças São entregues na bandeja De um modo figurado Mas pelo ódio Pela disputa Pela ganância Pela vontade De destruir o outro Pela inveja Pelo poder Pelo dinheiro Por ter a alma Mergulhada no pecado Bem, as obras de Deus São insondáveis Nos deparamos com muitas perguntas Mas por que Isso, por que Aquilo, por que Tem que ser assim Entretanto, Deus tira De até um mal Um grande bem Ele sabe O que está no final João Batista foi Um mártir Um mártir que se deixou Ser consumido Para servir a Deus E as respostas E as respostas de Deus Vêm como lições Na maioria das vezes Elas demoram A ser compreendidas Elas demoram A ser reveladas E não é porque Deus Demora Mas é porque Nós somos lentos Para aceitar A vontade de Deus João Batista Foi enviado Para ser o que era Um profeta Que deveria abrir O caminho Para Jesus João foi então Esse mártir da moral Que denunciou A traição João era firme Porque a sua fé Era firme Uma fé que o tornava Forte Corajoso E que assim O fazia atender Ao chamado de Deus Pregando o batismo A conversão Muitos Na verdade Entregaram suas vidas Para que muitos Fossem salvos A vida e a morte Se confrontam No mesmo plano Afinal O que vale a vida? O que vale a morte? Mas Deus Nos fala Que a vida De um justo Será sempre Lembrada Como um perfume Que não se acaba E que a recompensa De um justo É certa E eterna E a sua morada É no céu Que Deus Então nos ensine A honrar Estes mártires Os justos E que eles sejam Para nós Sempre modelos Amém? Eu deixo então Esta reflexão Para o dia de hoje E deixo também O meu abraço Fraterno Tereza Calonge